Olá, eu sou a Andresa Feitosa Ribeiro, sou hematologista e vou falar sobre três hábitos apresentados na AESH, cada um abordando algumas coisas relacionadas ao transplante, condicionamento, indicação, o momento da indicação e o manuseio da recaída pós-transplante. O primeiro abstract é do grupo do CIBMTR, que faz uma análise retrospectiva de qual seria o melhor condicionamento para o linfoma primário do sistema nervoso central, quer dizer, qual seria o papel e a importância de você adicionar teotepa no condicionamento. Então eles analisaram 608 pacientes, havia um grupo maior no grupo de teotepa, e o teotepa existia um grupo que usava com busufan e cicloxamida, o TBC, o outro teotepa apenas com BCNU, comparado com o BIM, que era pelo grupo menor de cerca de 68 pacientes. O que eles observaram é que no grupo que você usava teotepa, a sobrevida livre de progressão era maior do que quando você usava o BIM, principalmente quando você associava o teotepa com busufan e cicloxamida. Então a sobrevida livre de progressão gerava em torno de 85% nesse grupo, contabarado a 76, 75% no BIM. E, no entanto, a toxicidade e a mortalidade não era desprezível. Foi encontrado até mesmo 7% de mortalidade relativamente precoce no grupo do TBC, comparado com 0% do grupo do BIM. Só que a recaída no grupo do BIM chegava a nível de, no primeiro ano, cerca de quase mais de 30%. Então a conclusão do grupo é que realmente a adição da teotepa tem um benefício, tem toxicidade, mas tem um benefício de sobrevida livre de progressão e sobrevida global, porque o grupo que tinha mortalidade, a mortalidade principalmente era decorrente da recaída da doença. Um outro abstrato que eu achei interessante, porque é uma abordagem que quer avaliar qual o melhor momento de você indicar o transplante na mielofibrose na era do inibidor de JAK2, no caso JAKAV. A gente sabe que o único tratamento curativo da mielofibrose é o transplante, mas qual seria o momento já na primeira, como up front, com a primeira abordagem, ou você utilizar o transplante quando o paciente já não responde ao inibidor de JAK2. Então é um trabalho retrospectivo, análise de um grupo grande de pacientes de 2012 a 2018, onde cerca de mais de 250 pacientes usavam como up front o transplante. Eles permitiam o uso do JAKAV por um tempo inferior a seis meses como para preparar o paciente para o transplante e o outro, o uso do JAKAV apenas quando falha do uso do JAKAV. O grupo maior é aquele que usava up front, cerca de 270 pacientes, e o grupo menor é que usava apenas como up front, era o uso do inibidor. E que, infelizmente, esse análise não conseguiu mostrar que o uso do transplante up front significava menor risco para o paciente. Então a sobrevida não foi estatisticamente diferente nos dois grupos, seja nos primeiros três anos ou seis anos. A curva mostra que há sim um benefício de sobrevida a longo prazo. Então a sobrevida global mediana foi maior no grupo que usou o transplante em primeira linha. que como cerca de 86 meses de sobrevida mediana contra 68 meses no grupo que usou apenas como resgate a falha do JAKAV. Um dado importante, que acredito que seja uma fraqueza do trabalho, é que ele não faz análise molecular, de risco molecular de cada grupo. Lembrar que esse trabalho é desde 2012, então não existe essa disparidade. Então, ainda qual o melhor momento de indicar o transplante na melofibrose para grupo de alto risco, de risco intermediário 1, intermediário 2 e alto risco, ainda está em discussão. Mas é um trabalho que tem um dos maiores números de pacientes com melofibrose. e por último, aborda uma estratégia inovadora nos dias atuais, que é aquele paciente que recai pós-transplante para LAB. É um grupo chinês, onde ele analisa dez pacientes que recaíram e que ele faz então o carticel com células do doador. Então, eram pacientes que tinham já recaída hematológica, parte deles era recaída DRM, 5 pacientes em cada grupo. E os pacientes eram doadores aparentados, só um era a APO. Todos conseguiram fazer o carticel das células doador coletada de sangue periférico e enxetavam cerca de 1,8 vezes 10⁶ de carticel. E a toxicidade foi bastante contornável. Apenas três pacientes, cinco pacientes precisaram fazer uso do doxiluzumab e a maioria tinha síndrome de liberação de citocinas leve. Apenas três precisou fazer uso de corticoide por neurotoxicidade. E o que eles observaram é que a sobrevida global em dois anos, nesses pacientes que a gente sabe que tem um prognóstico péssimo, que é uma recaída pós-transplante para LLA, a sobrevida global em dois anos foi de 68%. A sobrevida livre de progressão de 48%. Todos os pacientes que recaíram, recaíram por causa da recidiva da doença, não resposta ao tratamento, nenhum por toxicidade. A gente sabe que é uma realidade que vai demorar um pouco para chegar no nosso país, mas é um alento. Uma vez que a maioria dos trabalhos que a gente observa é a carticel com a célula do próprio paciente. E num cenário de recidiva pós-transplante, isso pode ser bastante difícil. Então, é uma abordagem que acredito que vai ajudar bastante esse pesadelo que é a recaída pós-transplante numa doença tão agressiva como a LLA. Espero que vocês tenham gostado das sugestões e leiam com mais profundidade esses três obstáculos e agradeço a atenção. Obrigada. Música Música Música